Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade É rapaz, obrigado a todos, o canal tem crescido cada vez mais Desde já, primeira mão, peço perdão a vocês Não estou conseguindo fazer vídeo todos os dias, acho que vocês estão percebendo, minha voz está ruim Eu estou me recuperando ainda galera, está bem ruim da garganta, peguei uma gripe forte Na verdade não senti febre, não tossi muito, mas atacou muito a minha garganta Muita gente aqui nessa região de São Paulo pegou Não sei nem se é gripe, não sei nem como chamar isso Mas assim, não me deu muito mal estar, mas uma dor de garganta galera E a voz foi embora Então eu deixei de fazer várias atividades, não só os vídeos Então me prejudicou bastante e eu estou voltando aos poucos Tomando cuidado que isso aqui é precioso né galera, garganta é preciosa Onde sai nossa voz, não sei se vocês percebem, ainda não está 100% Então eu estou evitando, eu estou procurando, estou lá Ter cautela né Vou falando o português correto, ter cautela Então eu estou fazendo vídeo um dia sim, um dia não tá pessoal A semana que vem vamos ver se eu consigo fazer vídeo todos os dias Se não der, vai continuar um dia sim, um dia não Aí eu prometo pra vocês que Depois vamos voltar com nossas atividades normais de vídeo todos os dias Mas por enquanto até eu me recuperar Eu vou estar fazendo vídeo um dia sim, um dia não Pra não forçar muito É o que eu falei, às vezes tem outras atividades E acabo forçando demais a garganta Estou procurando ficar um pouquinho mais quieto Pra se recuperar né rapaziada Espero que vocês compreendam Muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários Galera, tem ajudado bastante o nosso canal Ó, que bacana Camisona do Astra É rapaziada, estamos prontos Vai para os encontros aí Do Chevrolet É assim que estiver encontrando o Chevrolet Nós vamos estar lá representando o nosso astrão Levando o nosso Astra Tá muito legal galera A galera tem parado aqui na minha cidade Pra estar falando sobre o carro O rapaz tá perguntando As pessoas olham e falam Nossa, que carro zerado Como tá inteiro Eu falo Não, é um carro que foi reformado Foi restaurado Projeto do canal Aí os caras Ô, você tem canal? Fala o canal aí Estão se inscrevendo aí Então tá muito legal galera Mas vamos para o vídeo Hoje nós vamos ter vídeo de três miniaturas Que vão ser sorteadas nesse sábado É, eu tô soltando vídeo hoje na sexta E no sábado a partir das vinte horas Nós vamos fazer o sorteio dessas belas miniaturas Tá até aqui comigo Olha que bacana Você vai ver o vídeo delas hoje Da escala um por trinta e dois Galera, quem adquirir essas miniaturas São pessoais minhas Elas ficavam aqui É da minha coleção Não é miniatura comprada Pra sortear pra vocês Não é miniatura ganha Pra sortear pra vocês Nada disso Galera É particular minha Tá, um presente meu Da minha coleção Dei uma renovada aqui Eu falei Essas daqui eu não vou vender Vou sortear para os inscritos Então é gratuitamente Tá lá no Instagram Vou colocar a foto aqui Deste lado Ou desse Acho que vai estar desse lado A foto Pra vocês olharem a foto Que vocês tem que comentar Pode comentar à vontade Desde que marque 3 pessoas Em cada comentário Diferente Tem gente aí que já Deu uns 20, 30 comentários Capaz de levar De tanto comentário Que postou E Fiquem à vontade Tem gente que comentou Só uma vez Marcou 3 pessoas Não comentou mais A chance dessa pessoa Ganhar é mínima Porque os outros Estão arrebentando Nos comentários E o sorteio É amanhã Galera Então Corre lá Marque as pessoas Coloque sei lá 10 comentários 15 comentários No máximo Marcando 3 pessoas Diferenciadas A cada comentário Pra não repetir As pessoas Pra você estar conhecendo Até o canal também Se não Não tem graça Marcar mesmo As pessoas iguais É fácil Então marque as pessoas Diferente No máximo 3 pessoas Ah Leandro Posso marcar 1 pessoa no comentário Ou 3 Uma Não Vamos falar a verdade Uma é muito pouco Mas aí No mínimo De 2 E no máximo 3 pessoas Por comentário Até 2 pessoas Pode estar marcando De 2 a 3 Preferencial 3 Que você vai estar ajudando O nosso Instagram As pessoas Conhecerem lá Então Dá essa força E ajuda E participa Desse brinde Pode ser De um de vocês É amanhã Galera A partir das 20 horas Sabadão Fique atento Nós vamos fazer uma live A galera Vai estar conversando Com a gente Quem quiser Conosco Quem quiser entrar Nessa live Pode entrar Fica a vontade Mostrar sua coleção Bota um papo Comigo E logo em seguida Vamos estar fazendo Sorteio Eu quero fazer No máximo Uma hora de live Para não ficar pesado Para ninguém Então quem quiser participar Já corre Já vai Já engaja Porque eu quero encerrar No máximo Em uma hora Não prolongar muito É isso aí galera Vamos para o vídeo Que está muito legal Dessas 3 Miniaturas aí Muito bacanas Que são de carros utilitários Fui Fique com o vídeo Fique com o vídeo Fique com o vídeo É meus queridos Trouxemos Esses belos 3 utilitários Para vocês Dois São jips Vamos colocar assim Para ficar mais fácil E rápido E um Um utilitário esportivo Seria uma CRV CRV não CRV da Honda Seria um SUV CRV era um carrão da Honda De época Eu queria ter um daqui De época Bem bacana Né Em 2014 Em 2015 Muito bonita Aquelas lá Galera Estas belas miniaturas Como vocês já sabem Vão ser sorteadas Nesse sábado E eu trouxe aqui Para vocês Para admirar Essas belas Essas belas miniaturas E quem ganhar Já tem esse vídeo De recordação No canal Olha só Que legal Mostrando Essas belasuras Que vai Para a mão De algum De vocês Olha só Que legal Né Então bora lá Ver estas belas miniaturas Em detalhes Com vocês Olha só Que bonitona Rapaziada Aqui ela simula Lama Né Olha só Que legal Vamos ver O que está escrito Aqui na lateral Não dá para ver não Acho que é só um H Ela simula Que você está Numa lama Né Muito legal Bonito Para caramba Esse jeep Show né galera Que é um Hammer Né Ó Abre as portas Olha lá Bonita Né Ó Cheio de lama É Bonitona Se eu não estiver Errado Ela é da escala 1x32 Se não for É bem próximo Olha lá Errei Da escala 1x40 É que como Ela tem praticamente O mesmo tamanho Então a gente já Padroniza Como escala 1x32 Né Mas ó A marquinha Dela aqui Ó King Smart Acho que é isso Medina China Baseada No modelo De 2005 Olha só Que legal É isso aí Vamos para a próxima Que aqui Temos que correr Que tem bastante Essa daqui ó É um jipão Da UL Né Ou Wireless Eu fico zoando Chamando de Wireless Mas da UL É lá Uma boa marca Hein galera Ó Estão fazendo Da escala 1x32 Olha só Que bacana Uma boa marca Essa inclusive Eu comprei Na época Eu acho Que foi na loja Puro Hobby Que eu comprei Essa daqui ó Era da loja Puro Hobby Comprei lá Essa daqui Ó que legal Jipão Olha lá Ó Abre as portas Essa daqui Eu comprei Na loja Puro Hobby É a primeira vez Que eu fui na loja Comprei esse jip Aqui lá Aí ó Bacana Levando uma Bela miniatura Pra casa Ó que bonita Galera Né Simbolando a jip Ali ó O símbolo Bem feitinho Bonita Pra caramba Vale a pena Ter na sua coleção E alguém Vai levar Essa bela miniatura Pra casa E a próxima E a última Esta Land Rover Olha só Bonitona Essa aqui Eu não lembro Onde eu comprei Eu acho Que foi na vida Da Paulista Essa daqui Eu não lembro Na época Eu trabalhava Na universidade Acho que foi isso Eu não lembro Ó Land Rover Ranger Sport Ranger Sport Né Bonita Bonita Também Rapaziada Ó Teto Ficava aqui Em casa Na minha Coleção Particular Abre as duas Portas Também Olha só Que bacana Essa da escala 1x38 É Elas não são Legitimamente Da escala 1x32 Né Eu falo Escala 1x32 Tipo Popularizando Elas Porque elas Abrem as portas Mas são escalas Diferentes Tá galera Não é padrão Não 1x40 Essa é 1x38 Os pneus giram Tá De borracha Ó É Não são padrões Não Essa aqui fala Qualquer escala Nem olhei Essa aqui Não fala Não Então Desconsidere Talvez Essa seja A única Real Da escala 1x32 Talvez Né Mas É um Modo De se Falar De popularizar Elas Né Porque são De escalas Diferentes Não chega A ser Da escala 1x32 Né É isso Aí galera Espero que vocês Tenham gostado Obrigado a todos E até o próximo vídeo E Parabéns Ao ganhador Vai ser nesse sábado Dessa miniatura Espero que vocês sejam Feliz com ela Na sua coleção Né E Boa sorte A todos Falou galera Um abração Fui Boa sorte